E a clandestina o meu cacife, elas me chamam de Patife, já vem fazendo Steve, arranco todas as suas griffes certeiras Tá gravando já? Tô agora! Estou tenso! Vamos ao que é o Patife destruindo a minha vida, porque eu vou jogar contra o Max, o Max é muito, muito bom assim Eu vou escolher que você vai de bruxo, Patife Cara Eu vou escolher o que eu vou e eu vou destruir você Não, não, não escolhe nada não Eu vou de... Eu vou... Para Eu vou escolher a D-E-S T-R-U-I-S Eu já escolhi, eu não sei o que você... D-E-S-D-X-3 Você não foi de bruxo? Eu já fui, não, eu não fui de bruxo, eu fui de Ladino Por que eu te falei? Eu não devia ter te falado, né? Eu já escolhi o meu Ah, eu sou bem burro mesmo Tem burro, espera, como assim, espila? Fazendo churros Olha, olha, olha o rato invadindo minha gravação, olha só E o rato veio aqui para ser o narrador, é isso Não, mas eu entrei aqui porque você nunca me chama, porque você não quer nem me ensinar a jogar esse jogo aí Rato, narra, então narra, rato Narra, narra a partida aqui, rato Vai, Renato, tá acontecendo agora, vai, rato Vai com... O que? Vai ver o mostrão O que tá acontecendo agora, rato? O ciclope Do patife Boa, tá certo, vai fome, continua, rato Só que o Marques não quer deixar É verdade Porque ele tem uma carta mais dois Isso é verdade Olha, caralho, mano, o rato manja muito, velho Caralho, vou colocar o scop agora, cara da escola, não tem carta da escola aqui Tem que ter a carta da escola, porque a carta da escola... Aí quando o Marques botar a carta da escola, o Patinho vai vir com a carta da Dilma, aí fodeu Eita cuzão, a carta da Dilma é tipo uma carta especial, né O Dilma é contra a escola, tá ligado, né Eita, olha aí, polêmica Polêmica Polêmica, aí quando o Marques vai vir com o negócio da carta do Bolsonaro, aí fodeu, vai Veja que o Bolsonaro já tá no campo, você não tá vendo Eita porra Já tá no campo? Tá no campo, já tá giro, tá pronto, eu vou dar quem arranha Mas ele tá oculto, ele tá oculto, você acabou de entregar o jogo O Partido não sabia da carta do disclaro Eu não sabia, o Partido vai jogar um esquerdismo agora em mim Eu joguei, dei um ataque de esquerda em você Toma aí, comunismo, pá Eu vou muito ganhar de você tão fácil assim, eu vou começar a... Vem direita, coxinha do caralho Nossa, vai tomar no cu, você já começou me dando cinco de dano, vai se foder É, foi sete, oito, foi oito no total, na verdade, mas tudo bem Nossa, Marques, você é muito escroto, né? A vida é feita de escrotismos Porque você saiu de um escroto Marques, eu não tô pronto, faz muito tempo que eu não jogo Hearthstone E aí eu falei, mas vamos jogar uma pra aquecer o Marques? Não, vamos gravar E aí eu falei, porra Caralho Assim logo? Assim? É, não, meu rato O Marques... Nossa, eu odeio essa carta tanto, então eu vou tacar sua vida Não, Marques, me deixa vivo, Marques Por favor, Marques, não vou me deixar vivo, eu não consegui fazer nada ainda Não vou me atacar com essa carta e não deixar ela ficar mais forte Porque você vai perder mais vida no próximo turno E mais vida, e mais... Até você morrer Pera, Marques, eu preciso pensar bem o que eu vou fazer aqui, eu tô tenso Faz uma macumba pra eu ganhar, vai Não, estou pronto O que é isso, rato? Você tá fazendo... Não Matei o Bolsonaro, rato, eu matei o Bolsonaro, rato Olha, eu tô bem triste por vários motivos Essa daqui é a macumba do Guma do Porto dos Milagres Eu tô bem triste por vários reasons, várias reasons Calma, Marques, não fica triste, Marques Ainda não, o Marques tá ganhando de bonita Ele tá me destroçando, rato Ele tá com 10 pontos percentuais na frente Ah, eu tô com uma dúvida Nas pesquisas da... 10 pontos percentuais na pesquisa do Ibope Na pesquisa do Ibope Olha que cara chato, mas ele deixou um monstro agora Ele colocou qual ataque foi esse, eu não sei Eu não sei, eu só usei pra comprar card Que ódio, Marques, seu chato Eu odeio essa carta, que tá invisível Ela é uma desgraça, quero tomar Ai, que delícia Ai, Marques, eu tenho uma ideia, eu tenho um plano Eu tenho um plano, Marques me respeita Não, não tenho um plano, não É, eu preciso fazer isso, né Aí eu preciso bater ali Ó, isso é bom, dá pra fazer isso Hum, causa dois danos em todos, ótimo Ótimo Bem legal isso Aí você pode fazer o que eu tô imaginando que você vai fazer Aí eu posso bater Deixa eu pensar aqui Com ele nela Você pode fazer isso aqui Assim, isso Ok, mas você pode fazer aquilo ali também E fazer aquilo Eu posso pegar isso, bater aqui e... Eu odeio você E assim, ó Pronto, Marques Aê, Marques, eu tô voltando Eu estou voltando pro Redstone É bem real Tim, tim, tim socialismo aqui, ó Caralho Ô, Marques, para a gente chamar essa mulher, Marques Hum, esse bicho é chato Ô, essa carta Ela é o ódio humano Ai, Marques, você não viu nada Tá muito forte nos próximos turnos Não Não Calma, Marques Sempre existe uma esperança, entendeu? There's always hope Vamos fazer isso Já odeio você tanto Você é um... Hum... Calma, Marques Eu ainda não acabei o meu plano aqui Então eu vou ter que fazer o quê? Eu preciso matar aquela amiga ali Eu tenho aqui Então eu faço isso Coloco isso nele Isso, garoto Assim Porque eu bato nesse, nesse Ah, eu odeio você Esse, nesse Marques Marques, eu vou ganhar ainda, Marques Gente, aliás, o canal do Marques tá aí na descrição É só você entrar lá Que ele tem muito conteúdo de Hearthstone E do rato também Que ele tem muito conteúdo de humor O rato é um humorista da internet Não, Marques A verdade se torna real Bosta Por uma rodada você conseguiu fazer isso, viu? Por uma rodada Só tenho isso a te dizer Ah, é? O que aconteceu na próxima? Não sei Mas eu fiz Isso importa Vamos lá, a partir Mostra Show the cards Ah, calma, Marques Então vamos começar te travando aqui Descendo esse moço E finalizando Já não gosto dele Beleza, ó, esse moço é bom Porque esse moço trava o Marques O Marques não consegue fazer nada agora Eu não posso fazer nada agora Esse moço aí é o tirica Pior que tá, não fica Ai, caralho Vai, Batifizinho Mostra pro que você veio Sorte que eu acho que você não tem muita chance de viver hoje Calma, Marques Eu ainda tô sem pressa Por que você tá me apressando, Marques? Porque eu vou destruir você no próximo turno Eu vou destruir não necessariamente você Mas a sua moral Eu vou ser obrigado a fazer isso aqui, Marques Aqui não era muito o meu plano, pra ser honesto Peraí Aí eu bato aqui Ah, mas não morreu esse amigo? Esse amigo era pra morrer Eu vou ter que matar ele de propósito Mas não dá Puta, aquele amigo ali tinha que morrer, Marques Ele não morreu Eu fiz a conta errada Ele não vai morrer Realmente Eu fiz a conta errada Acho que tem uma real Tem uma realidade ali Mas eu acho que isso aqui vai resumir pra mim Não Não, não, não Eu não tô pronto Ah, Marques Acho que eu tô pronto sim Calma, Marques Ah, esse bicho Nunca vem na hora certa essa merda Calma, calma, calma Eu acho que o Marques Zero Está pronto pra detonar Calma, Marques Você tem muita vida Eu não vou conseguir fazer isso Então eu vou ter que fazer Eu nasci com vida É assim que funciona É descer esse amigo Descer essa bagaça Né? Essa bagaça aqui É uma boa bagaça pra descer Ok Eu adoro bagaço Ok Aí eu bato aqui 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 Não vai não Não vai não Aqui Aqui Ok, Marques É bom que você ganhe Porque eu tenho letal Se você não ganhar agora A partida acabou Você tem letal? Tenho Tenho Ih, fodeu Você também tem letal Ai, ainda não Marques não tem letal Marques optou por fazer Marques, estou confuso Estou intrigado com a sua estratégia Estou bem intrigado Com a estratégia do Marques Zero Calma, é Ele vai bater ali Tem uma carta Não tem letal Ele não vai ter letal na próxima Calma Que letal? É matar o cara? É quando você tem um ataque final Na sua mão Agora eu posso descer esse Eu posso descer esse Certo? Certo Mas é a pior coisa do Inverso Porque essa carta É um inferninho Feito na Terra A carta que você tem na mão Se você não usar É porque você tem aquela Que dá 5 de dano Eu vou ter que arriscar Porque agora eu tenho letal De novo, Marques Ou você ganha Ou eu ganho Eu posso aqui Ai, cacete Eu não tenho mais o letal Eu não tenho mais o que fazer também Acabaram as cartas do Marques Acabaram Eu acho que fudeu Eu acho que fudeu Eu acho que fudeu Ah, isso aqui é bom Fudeu, fudeu, fudeu Eu vou pensar na internet How to defeat How to defeat Naxrama's deck E aí eu vou encontrar Um deck que destrói O seu deck Naturalmente E eu vou destruir o outro Marques, mas vai ser na real Assim você deu bastante sorte Porque eu não vou conseguir ganhar ainda Não vai Eu sei que não Você tem uma chance Você tem uma carta Para ganhar o jogo Tenho uma carta Você tem uma carta Para ganhar o jogo Talvez eu tenha uma carta Para ganhar o jogo Vai me dar 5 Meu Deus Que raio Que inferno Essa arma Cacete Essa arma é boa Isso que eu não viu Dois venenos Se tivesse dois Eu já teria ganhado Já, mas tudo bem Eu posso ganhar ainda Depende do que acontece Gente, eu estou muito tenso Vocês podem ver Na minha expressão De tensão Não, mas já era Não tem como Não tem como Degolei? Acabou o que era doce Acabou, acabou, acabou A 3 ou menos O que era doce Acabou o que era doce Marques, Marques Marques Não Eu voltei para o Hearthstone Galera É o seguinte Tem uma partida lá No canal do Marques Também Tá? Vai ter revanche Vai ter revanche Vai, fica calmo Que vai ter revanche Tá bom? Pessoal, lá no canal do Marques Vai ter revanche Se você quiser ver Eu ganho Eu vou escolher o que você vai jogar Lá também Você entra no canal do Marques E no canal do Rato Para dar risada É nóis Beijo O Rato é lindo O Rato é lindo O Rato aprendeu a fazer Ele está aí ainda O Rato Eu adorei as expressões faciais Com a máscara É muito legal O Rato Ele usa tanto a máscara Tanta máscara Que ele consegue fazer Expressões agora De raiva De amor De alegria É muito legal Enfim Então terminando o vídeo Não esquece de avaliar Abraço do Patófio Até a próxima E valeu E valeu E valeu E valeu